Hoje é quarta-feira, 23 de agosto, e você vai ver. Governo admite que não tem como pagar todo o salário dos servidores. Nós estamos retendo os pagamentos de fornecedores, de prestadores de serviço, para juntar o dinheiro para pagar os servidores. Essa dívida acumulada está ficando maior e isso está ficando insustentável, o que obriga o Distrito Federal a fazer o parcelamento. Diz que a solução é mudar a Previdência e divide a responsabilidade com a Câmara Legislativa. Se ele for aprovado até o final da semana que vem, por exemplo, nós temos condições de manter os pagamentos em dia. Saiba como servidores e distritais receberam essa decisão. E a violência sem controle que assusta os moradores do Lago Norte. Essas e outras notícias, agora, no ArterDF. A vida do Brasiliense...